E fala galera, beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo de reação. Hoje nós vamos reagir aqui a um vídeo que o Peter lançou sobre a série que ele está trazendo no canal dele. E aqui, Blocks Fruits, pegando todas as cores da Dragon e a Maestria Máxima. 3 barra 3. Vou deixar o link do canal dele na descrição, então peço a vocês aí humildemente que compartilhem, se inscrevam e deixem seu like aí para ajudar o nosso maninho, beleza? Então, bora para o vídeo, vamos começar aqui então. Essa hinto dele aí ficou muito irada, velho. Gustavo Reverso Jogos, se inscrevam no canal. Bom, todo mundo sabe que no Blocks Fruits a fruta que eu uso normalmente é a Dragon. Mas o que a gente não sabe, ele é que ela possui nove colorações, e quais são elas são essas, as seguintes cores. A cor verde, a cor azul e a cor vermelha, isso é o que você usa a Maestria, ou seja, depois de você comer a Dragon, já pode ter elas no voo. Marrom, parece vermelho? Marrom, parece vermelho? A black é irada hein? Os olhos são mais cunsters. Mas como eu vejo tal coisa, eu mostrarei agora. Eu começava o plano, mas nos últimos NPCs, o plano antes, como se fosse a um paulério da maestria. Mas não o plano, deixa ela apenas no topar. Depois é na Big Mom. Claro que eu não ia tanto pra ela, pois ela é diferente do mestre da maré, e ela não possui uma espada que ele dá. É mais difícil de combater. Mesmo com a habilidade de desviar e marquise de braço não deu o máximo, não deu como. Então eu tive que chamar... As habilidades ficam aqui do lado, é? Hummm... E eu tirei bastante pra dar dano. Cada ataque que ele usa tem um clodal de tempo? Legal. Aqui... Não tinha espaço. Uma coisa que eu acho meio ruim assim. Eu acho que estão em forma de transformar no sentido de força. São os Buda que conseguem fazer isso. Os Buda. Os Buda. Os Buda. Mas assim eu consegui. E o plano, o plano, a carregar, tem uma certa maestria. Pelo que eu entendi, então dá pra... Pra lutar várias vezes com o mesmo tipo de... Boss, é isso? Eu acho que é isso. Vamos baixar aqui um pouquinho o volume. Aê. Está! O VH é gigante, hein? O VH é gigante, hein? O VH é gigante, hein? Best Piratas, recompensa da tripulação. É um jogo de pirata, é isso? Baseado em pirata? Dragão Master Level. King Isaac, é o que está jogando junto com ele? Oi galera! Nossa, ele atacou que saiu voando para fora. Ai, ai, ai. O bicho é grande, não cabe lá dentro? Eu não sei se esse jogo aqui é só para PC, se é no celular, eu acho que ele está jogando no celular, né? Se você estiver ouvindo um barulhinho de vento assim, pessoal, é que eu estou com o ventilador ligado, está o maior calor aqui. Ele está com uma espada nova que eu estou vendo aqui, tinha uma espada grandona que parecia um, um, como é que é aquele dragão serrote? Estão ligado aquele dragão que é tipo um dragão serrote que tem a ponta em formato serrote? A espada, ele tinha uma espada gigante nesse estilo. Ele está com uma espada nova? Olha, ele pode voar, saiazinha do... das costelas. Como é que é? Rainha dos... dos botes, ó. Rebelde doce. O nível da ganhança é pequeno, hein? Que é isso queなくarem o ranco terá umaéric zuro de mão. Ha, randomidade sempre fica nooooo desconforto mais, pensado em formato a funcionar através do túmulo do ralto. Ria-ra, braga na irmãzinha. Ô, seu... do ralto-rua da garrafa. Seu covarde, não dá braga na irmã. Eair-ra, deixa a irmã fazer o que ela quer. Tá, eu não sendo falado. Eu sei que alguém não sei guardar com o ralto que comprei... Douısı instead de programador. Tem um estaco que é caos. Nível 2375 Rebelde Doce Caraca Tá, mas esse dragão aí tá diferentão Que antes era bem verdão o dragão Ou é o ambiente ali que não tá deixando spawnar a cor real do dragão O dragão dele tá cinza mesmo Olha o dragão branco que ele mencionou Tem mais gente lá embaixo Quantos rebeldes tem lá embaixo O louco velho, tem um monte de rebelde Ladrão, como é que é ladrão, não sei do que Ladrão doce Ladrão doce Ah, tem um lá com o nome de ladrão doce Ah, rebelde doce É, ladrão doce Tá certo, tá certo, tá certo Tá certo, tá certo Ladrão doce Esse dragão dele Dá bem OP Isso aí Isso aí são botes É isso É isso O que o boneco dele tá fazendo Tá dormindo Sei lá Peraí, isso aí é na água Impressão minha Parece que dentro da água Pensei que ele tava nadando É É, é o que tá dando impressão A guarda normal Ó Ah, ali fora Muda O clima Do ambiente Ah Então ali fora Tá de noite Por isso que tá com essa coloração Mais acinzentada Morreu recentemente PVP desativado Bestas piratas Rebelde doce Eles são o que Tipo de mini-boss Não é possível Eu sou mais nesse local Ah, agora se tornou Hum Nossa Passa muito rápido Que a gente não consegue acompanhar O que que tá acontecendo É frenético, hein É frenético, hein Nossa Massa isso aí, hein Ó Passa pra fora Transformou Rainha dos bolos Ah, os nomes do chefe É nome... De comida, né? Agora que eu entendi Bloc... 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 Fruites... É, ó... Bloc... 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 do jogo junto, isso está me deixando um pouco estressado, vou ter que ver se não é o gravador, quem manda é ser burro, é burro, tem que trocar é a pecinha que está controlando o jogo, esse trecho tem ficado muito interessante, é que hoje mal, um amigo meu, um cara conhecido, para nos ajudar, que o mano que estava nos ajudando saiu, quer dizer, o outro mano que eu quero mais de um aqui, acho que três ou quatro, que foram me dar uma mãozinha, o volume está bom, está, olha o Juan, espera aí, Juan, salve aí para o Juan, eu só pedi para ele deixar eu terminar, porque eu ia gravar até um trecho bonito, a rainha dos bolos, é um box, nível 2175, eu sempre, já, um foi o problema que estragou, mas eu cheguei a coisa mais linda, que eu ia gravar, faz parte, isso aconteceu, bom, é, não sei o que eu ia dizer, não sei o que eu ia dizer, o professor sempre, eu batei, eu passei aqui fora para transformar, e eu nem risquei bater com o estilo de luta, eu tinha medo de bater com o estilo de luta, e ele finalizar assim, sem avisar nada, inclusive, eu guardei uma surpresinha, no final do vídeo, surpresinha, qual é a surpresinha aí, pamonha, 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 como é que é o nome desse chefe aí, Red Dog, Red Dog, um dogão, então, por que não mexeríamos, tudo quanto continuar direito, né, mais a gente, então, que vem, bota o som, aí, tá aqui de gelo, esse já é o chefe, por que eu tô vendo, né, morreu, foi, ó, é, morre, dá para voltar ali, no combate, é isso, ué, Rainha dos Bolos, já mudou o nome, tá aqui de gelo, o chefe é bem forte, hein, o chefe é bem forte, que eu tô vendo, o chefe é bem forte, que eu tô vendo, nossa, foi jogado para fora, com tudo, hein, quase morreu, e aí, 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 e aí e aí e aí e aí Vai lá dentro, seu covardão. O Juan tá lá apanhando igual a cachorra e tu não vai lá dentro, seu medroso. O Juan tá quase morrendo. Esse ataque é pra representar a todos que um dia me emprestaram sua força para vencer. Hoje eu te derroto. E conquisto o que é meu por direito. O poder supremo da minha coma. Da o quê? O poder. Da minha... O dragão negro. Alguém esqueceu de tomar um remedinho aí. O dragão negro, essa é nova. É um petersauro mesmo, né? 600 de manestria. Será que vai conseguir escrever hoje? Aí. Bora lá, né? Transformar, né? Cadê? O dragão negro, cara? Que bicho. Eu vou, eu vou... Ah, ele vai pegar a cor... Ele vai pegar a cor black agora, então? Olha que lá. Eu tô meio perdido. Deixa eu ver. Caiu dentro d'água. Olha as piranha, olha as piranha. Deve ser. Olha as águas vivas, olha as águas vivas. Acho que é pra cá. Pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã. Eu vou fazer uma pauta e já volto. Ih, eu voltei finalmente. Encontrei a muro. O vovô tá de brincadeira, né? Me fez bater. Eu vou matar esse moleque. Sem dúvida, a mira do pai. A mira do pai. Meu pai é marquímico de português. Mas, enfim, eu disse que eu ganhei três títulos e, bom, é oficial três, três, seiscentos na máquina de água. Ah, o nome dele é Apex Caído. Se não for, a ajuda do anão que me deu a minha fruta. Que deu a fruta, né? A minha fruta fica estranho. Me deu a fruta. Fruta, não. Seguir aqui. É a maestria. E no castelo, vai dar uma luta. Eu não vou nem lá porque eu não tenho leve e eu já tenho que culpar bastante. Também a ajuda do todo mundo que me motivou e quem não me motivou também. Porque esses daí foram os que mais ajudaram porque eles falaram eu trocar de fruta. E, né, me motivaram a mostrar que eles estavam errados. E a tua fruta qual é aí? Explica pra galera aí. Eu vou sentir falta de você, dragão branco. Ah, é o branco. Bem que eu tava desconfiado que ele era branco. Eu vou mostrar pra homenagear o nosso grandioso... É, o Thanos, né? Enfim, tá na hora de pegar o próximo nível. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu até buguei. Eu vou mostrar o dia também. É que eu não descer, mas eu vou mostrar o dia. Eu vou mostrar o dia. Olha, cara, ele é bem mais sinistro, hein? Olha isso. Se o outro era o Thanos, esse é o Nightmare. Olha a cor. Ele também meia homenagem. Ele é bem mais sinistrão. Bom trabalho, qualquer um que derrotou ao menos um pirata foi recompensado com alguns fragmentos. O dragão negro faz essa rajada aí. Como é que ele chama o nome da rajada? É... É... Chamas do inferno. Mas na verdade ele solta uma bola, né? Ele é um boneco totalmente frio. Também vai perceber que isso aqui é barba. Aonde? Ah, sim. É aí, não aparece nem a sobrancelha. É isso que deixa ele mais sinistrão com esse olho amarelo aí. Obrigado. Bom, eu vou esperar amanhecer e eu já volto. Nossa, vai estar bem baixinho agora, velho. Até a asa das costas muda, cara. Ficou mais irada essa asa aí preta nas costas. É, ficou irado. Cara, nossa, assim, DJ bem mais massa, cara. Eu já percebi. Eu já percebi. Enquanto aqui, velho, por exemplo, esse aqui é pretório do bar. Ah, é joalho, né? Então eu vou conferir o black. E eu prefiro uma coisa. Se vocês forem aqui, olha. Que o jorre do ferramenta, cadê? Olha, o jorre do nozinho, né? O ônibus via ás mais do fio de fogo da plaza. É o presente, por isso. O final está no meio dentro aqui. É que o grupo de pessoas que falam, acho que o grupo era 3 mil vezes, mas estava um excepcional, mas não estava em grupo, e não achei que era uma coisa mais a isso. É bom, e não existe uma coisa boa, mas 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 não existe uma coisa boa. Essa aí ficou bem mais virada A cordão tá muito top É nóis, tá acabando O ataque Olha o ataque Deu? Opa Peraí, peraí, peraí Lord Guilherme, agradecimento Peraí, pausar Agradecimentos ao Lord Guilherme Ao Como é que é? Ulf Zelda Ulf Zelda Nick, Sky, Juan Samuel, FX, P, R, N 4, 4, 4 Andrei, Y, T, Pato O que mais? Essa cor da azul também tá irada, mano Ghost Saeco Anão Luan Dani Danone Danone O vermelho também tá massa Opa Agradecimentos a mim A Joe A Joe A Joe A Joe Me E muitos outros Obrigado por mim prestar Sua força para lutar É isso aí, mano Boa Muito bom Obrigado por botar o meu nome No meio Joe Agradece Coro laranja Sem cada um de vocês Esse objetivo não seria possível Vocês são a minha força Tamo junto É nóis mesmo Vagabundo Aí, ó Massa Ó, tirou prints ainda Ó, os dois são azul O personagem dele tá bacana Aí Fechou Fechou Sai Então é isso, pessoal É É um vídeo De Transformação Pelo que eu entendi Dá pra Parece que dá pra lutar Várias e várias vezes Ali com o mesmo Boss Pra ir ganhando Ganhando leve, né Ganhando pontos Não sei como é Maestria Como ele chama Mas É bacana De Fazer o Personagem evoluindo Cada vez mais Quem começa do zero Num jogo que Tem que evoluir O O Personagem Pra poder Avançar e atacar Boss Mais forte Esse método aí De sempre Lutar contra Outros Boss Já Derrotados É muito bom Então É isso Eu vou ficando por aqui O canal do Peter Aqui Pra quem quiser Acompanhe Tira o volume Estrupício Aqui Eu vou deixar o canal Do Peter aqui Canal Gustavo Reverso Jogos Beleza Eu vou deixar o link Do canal dele Na descrição Para quem achar Ele tem Vários vídeos Aqui do Blacksuits Tem série Do Ark Também Tem Também Vídeos Do Call of Duty Tem do Ark Mobile Beleza Então É isso Vão lá Pessoal Se inscreva Dê uma força Pro mano Porque ele merece Muito Beleza Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau